O Coen se desperdiçou a chance de pontuar fora de casa contra o Operário. O Verdão saiu na frente com o gol marcado pelo Ítalo. Mas a Chape não conseguiu segurar a vantagem. Ainda no primeiro tempo, o time da casa empatou com um golaço do Bosquilha, cobrando falta. No segundo tempo, o cenário não mudou. O Operário continuou pressionando, até que virou o jogo com o Natan, que fez o segundo do Fantasma. Mesmo tomando pressão, o Verdão engatou um contra-ataque. Marcelinho cruzou e o Foguinho empatou a partida. Nos últimos minutos, quando tudo parecia resolvido, a lei do ex falou mais alto. Maxwell, ex-jogador da Chapecoense, marcou o terceiro gol dos donos da casa. Fim de jogo, Operário 3, Chapecoense 2 no Germano Krieger. Na próxima rodada, o Verdão encara o Paysandu em mais um desafio longe da Arena Condá. Depois que o duelo terminou, a Chape reclamou da atuação da arbitragem. Falei para ele checar o VAC no segundo gol ali. O braço do capitão deles bateu no meu rosto. Eu fiquei caído lá no chão, mandei ele olhar no VAC, ele não foi olhar. A gente tomou o gol. É um detalhe que faz diferença. A gente não está responsabilizando a arbitragem, mas com certeza é influência.